Bom, hora da previsão do tempo, Fernanda, bora caminhar? Vamos lá, Laerte. A frente fria que mudou o tempo e trouxe um ar mais fresco aqui para a capital, passou enfraquecida pelo litoral de São Paulo e já avançou para outras áreas do sudeste e também do centro-oeste. A partir de amanhã, os termômetros voltam a subir e muito. A quinta começa fresca ainda, com 16 graus, mas depois chegaremos rapidinho aos 32 graus. Na sexta, a máxima vai para 35, calorão mesmo. Mas a atmosfera começa a se modificar para a entrada de uma nova frente fria no sábado, quando o tempo vai ficar encoberto e chuvoso e o volume pode chegar a 20 milímetros. Pelo estado, amanhã a massa de ar seco vai predominar na maior parte das regiões e aí o calor aumenta. Só no extremo norte, na divisa com Minas Gerais, ainda podem ocorrer pancadas de chuva. Aqui na capital paulista, dezembro vai chegando ao fim, com chuvas bem abaixo das médias. A gente tem até um balanço por aqui na nossa tela. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, foram registrados até agora apenas 81,8 milímetros de chuva. Não chega a metade do esperado para o mês inteiro, que são 186 milímetros. Mesmo assim, olha só que curioso, no sistema Cantareira também choveu pouco, 72 milímetros. Mas o volume está bom, o sistema opera hoje com 72,2% da capacidade de armazenamento de água. Nesse mesmo dia do ano passado, o sistema operava em alerta, com menos de 40%, mesmo num mês que foi muito chuvoso no ano passado, 219 milímetros de acumulado. Isso aconteceu porque, apesar desse mês estar mais seco, como um todo, choveu mais em 2023 nos nossos reservatórios em comparação ao ano passado. Bom, e pelo Brasil, o destaque desse 27 de dezembro é o frio fora de época em pleno verão. Essas aqui são imagens do Michel Lenhag, do portal São Joaquim Online. Ele mostra que hoje a região chamada de Caminhos da Neve amanheceu coberta de neblina e geada. Isso é bem incomum no verão e chamou muito a atenção. A temperatura lá em São Joaquim, na Serra Catarinense, chegou a 4,7 graus e também fez bastante frio nas serras do Rio Grande do Sul. Esse frio é o efeito da alta pressão polar que chegou à região após a formação da frente fria. Nesta quinta-feira, a tendência é que os termômetros comecem a subir. Amanhã, inclusive, faz bastante calor em Porto Alegre. Máximo lá vai chegar a 35 graus, 31 em Florianópolis e 30 de máxima em Curitiba. Amanhã, segue o alerta para chuva forte em boa parte do Amazonas e tem um corredor de umidade que leva às instabilidades até Mato Grosso, Goiás e, principalmente, nessa região aqui do leste de Minas Gerais. E o Rio Grande do Sul pode ter alguma chuva em algum momento do dia. Nas áreas em laranja, o sol brilha forte o dia todo. Amanhã, eu trago mais detalhes da previsão, inclusive para a virada do ano. Agora, vamos às notícias internacionais. Leste.